muito bem meus amigos nós estamos aqui ao lado do pastor Reinaldo Barreto né? Que tá à frente do Aprisco vem fazendo esse trabalho que nós já estamos mostrando aí há muito tempo né? Aqui ao lado também nosso amigo Beto né? E uma equipe fazendo esse trabalho de pintura de limpeza cortando grama né? Aqui na delegacia né? Então pastor Reinaldo explicar pra gente né? Como foi que surgiu e os colaboradores também né? Com esse material pode citar pode ficar à vontade pra falar né? Da própria associação e alguma casa comercial se o senhor fica à vontade explicando pra gente como foi que surgiu e como é que tá sendo esse trabalho aqui pastor. Leal Valente mais uma vez quero lhe agradecer quero agradecer também a Associação Comercial de Santo Antônio de Jesus que tudo isso tá acontecendo eles que doaram todo o material aqui então nós estamos muito felizes que mais uma vez a Associação Comercial se fez presente aqui nessa reforma aqui nesse trabalho na delegacia de Santo Antônio de Jesus. Também quero agradecer ao nosso empresário Albene daqui de Santo Antônio de Jesus que tá fazendo uma doação pra nós fazer uma reforma aqui na frente fazer um jardim que é da Canaã Construção. Então assim Albene que Deus te abençoe também e Associação Comercial mais uma vez se fez presente nessa nesse lindo trabalho que os meninos do Aprisco, o aluno do Aprisco juntamente com Beto. Beto faz salve o povo lhe conhecer esse homem que tá na linha de frente aqui. Então juntamente com alguns alunos que também é assim eu só tenho que agradecer nosso irmão Rosalvo também que é uma pessoa que tá sempre presente quando a gente precisa dele pra fazer esse trabalho de pintura ali ó você que precisa de pintura aquele rapaz ali ó Rosalvo ali ó são pessoas abençoadas também. Então nós ficamos muito feliz Léo por esse trabalho que os alunos do Aprisco está fazendo mais uma vez aqui na delegacia de Santo Antônio de Jesus. Quero agradecer também o nosso delegado que sempre tá abrindo espaço pra que nós possamos fazer esse trabalho aqui na delegacia. Muito bem eu falei agora há pouco né com o delegado falando da trabalho esse pessoal que tá aqui fora se não fosse um trabalho como do Aprisco tava aqui dentro talvez tava dando trabalho ao pessoal da polícia então né Beto rapidinho Beto mais ou menos aqui pastor falando aqui com o pessoal é quantos homens estão aqui Beto com vocês aqui? Tem nove homens. Nove homens e você vem fazendo de alguma forma acompanhando esse trabalho lá também né? Com certeza com certeza. Vem da transformação deles. É o importante né Léo? Tirar esses alunos do do mundo do crime da criminalidade né? Fica tranquilo todo mundo aí na paz né? Agradecer o nosso líder pastor Reinaldo por essa oportunidade hidratando os meninos aí né? contribuindo né? Com o social de solução de Jesus. Muito obrigado olha é importante aí pastor mais uma vez muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço Léo também a gente ontem a gente fizemos um trabalho aqui no fórum todo o trabalho de limpeza que chegar no fórum hoje você vai ver todos tudo limpinho ali foi os alunos do Aprisco também que fez esse trabalho. Então já foi feito o trabalho no fórum né? Como nós estamos aí acompanhando as imagens né? É e vocês falaram com o próprio pessoal da justiça com o juiz também todo mundo. Foi com o juiz ele que liberou da área do crime eu não sei o nome mas assim ele que liberou pra gente tá fazendo esse trabalho e com fé em Deus eu quero Léo sabe o que não só aqui na delegacia não só no fórum no fórum mas eu acabei de conversar com Danilo também o advogado da prefeitura que a gente possa fazer esse trabalho nas praças também. Nós queremos levar esse trabalho pra cidade de restauração porque esses jovens com tá nas drogas ficam na praça ali é destruindo né? E agora olha aí mudou tudo então ele vai ajudar a restaurar restituir é isso que é mais importante o que ele era e o que vai se tornar agora que vai ser o bom pra sociedade. É por sinal é como pastor Reinaldo aqui falando né? O agradecimento pessoal tá fazendo né? Ao ao juiz diretor do fórum desembargador Will de Lima é o doutor Carlos Roberto Silva Júnior né? Com apoio dos magistrados em especial ao doutor José Francisco de Almeida né? É o agradecimento especial aí portanto de todo o pessoal pra toda a equipe pra direção do fórum desembargador Will de Lima. Então tá aí gente esse trabalho legal porque colabora a associação comercial que a cidade ganha com isso colabora o empresário que dá a tinta que faz essa doação faz essa colaboração ganha a delegacia né? Alguém pode dizer ah mas o estado tem que fazer mas aí como o delegado explicou tem os trâmites tem a burocracia tem a demora agora não já tá feito e esse pessoal que tá aqui trabalhando com essa ocupação isso é bom pra eles também né? Esse trabalho que eles estão fazendo aqui mas pastor mais uma vez muito obrigado. Eu que agradeço e você quer ajudar o aprisco olha aí semeando olha os resultados que é o sete cinco nove oito um oito dois oito três oito quatro muito obrigado. Meus amigos nós estamos aqui na quarta corpim né? Mostrando aqui vocês sabem que na maioria das vezes quando nós estamos aqui é pra falar infelizmente de coisa ruim de notícia ruim vemos estamos aqui em busca de situações de homicídio de roubo de furto e tal ou muita gente que vem aqui é pra registrar uma queixa aí tem sempre só eu não gosto de delegacia né? Doutor Orlando Cossini está aqui delegado titular mas nós estamos aqui doutor hoje pra falar de uma boa ação do pessoal do aprisco que está aqui vamos mostrar aqui rapidinho eles estão fazendo este trabalho limpando capinando e doutor eu conversava com o senhor antes que muitos desses jovens que estão aí no aprisco a turma do aprisco pastor renaldo tá trazendo eles pra fazer esse trabalho aqui é talvez estariam do outro lado por conta de drogas ou álcool é coisas que eles poderiam fazer com essa situação então que se eu falasse um pouco sobre a estação sobre esse trabalho a importância dele pra vocês aqui da delegacia e pra quem tá executando esse trabalho assim é bom dia a todos é realmente é assim o que a aprisco faz por nós aqui não é só por nós aqui é pela sociedade né? São tendo em vista que a gente presta um serviço público né? Isso é muito importante dadas as nossas dificuldades né? Que é enfim como todo serviço público gera ou não é um excesso de burocracia então esses essa esse tipo de manutenção é até difícil pra gente é executar e contando com o apoio da sociedade civil né? É sobretudo o apoio da aprisco que veio aqui nos procurou é ofereceu essa oportunidade que né? Eu agradeço bastante essa oportunidade aí que o pastor Reinaldo colocou pra gente e pra ver se a gente consegue dar uma melhorada né? No pra na cara da delegacia até pra dar um poder dar um bom atendimento à população né? Que essa esse primeiro contato que as pessoas têm com a gente é justamente no atendimento e evidentemente né? Aí falando um pouco da aprisco né? Sempre importante a gente frisar que esse trabalho né? De recuperação das pessoas que tiveram né? Algum envolvimento com a com vício né? Sempre importante a gente exaltar os trabalhos nesse nesse sentido né? O a motivação a gente observa dos jovens né? Que estão aqui de alguma forma servindo mas eles sabendo que estão é uma atividade uma ocupação da mente né? Que o senhor trabalha muito lida com essa situação vê que muitos problemas às vezes são por exatamente essa desocupação né? É essa falta de oportunidade de algo pra fazer também né? Exato é uma uma das estratégias aí proposta pela associação né? Eu não posso falar por eles eu tô só como enfim é espectador né? Do trabalho é uma das estratégias justamente essa né? Ocupar a a cabeça das pessoas né? Pra tentar desviar a atenção do do vício. Essa realmente é um trabalho importante e a gente vê que tem tido resultados né? O próprio pastor ele sempre faz questão de apresentar pra gente ele manda pra mim olha que essa pessoa aqui se recuperou e tal e fica muito feliz a gente fica muito feliz de de ter né? Pessoas que conseguiram se sair dessa desgraça que é o vício em drogas né? E é o que dá mais trabalho aqui a vocês né? Ah com certeza né? O grosso aqui do do da criminalidade de Santo Antônio Jesus é o o o o envolvimento de alguma o crime né? Envolvimento com o tráfico de drogas Os roubos, os homicídios, os latrocínios É muito difícil aquele crime, vamos dizer assim Do cara comum, entre aspas Que se exaltou, enfim, de repente fez alguma Algum... cometeu um erro Não tem, a maioria aqui é tudo relacionado Tudo não, né? Mas um grande percentual é relacionado ao tráfico de drogas E a gente conseguindo, a gente numa ponta Tá aqui tentando reprimir, né? E as entidades como a Aprisco Tentando que isso não venha a se repetir, né? Muito bem, doutor, muito obrigado Parabenizar aí os jovens do Aprisco Nós acompanhamos e a gente sabe que Enquanto tiver mais trabalhos como o do Aprisco Menos trabalhos pra vocês Menos gente aqui dentro dessas celas Dentro dessa situação, né? Mais uma vez, o nosso agradecimento aqui A sua gentileza em considerar essa entrevista Repórter vindo procurar delegado Delegado já imagina, né? Alguma ação, algum crime, o que foi que aconteceu Alguma informação que a gente vai dar sobre investigação Mas dessa vez, uma boa ação, uma boa notícia Mostra ali o rapaz que tá ali, ó, dando uma força também Com a parte da tinta, não é isso? Além da limpeza aqui, tem a parte de pintura E deixando o ambiente, né? Mais limpo e a chegada também Mais apresentável, como o senhor falou Exato, eu também queria aproveitar a oportunidade De agradecer, né? A Associação Comercial Que nos deu um apoio grande Os empresários aqui, alguns Têm se disponibilizado A colaborar aqui com a Com a população, né? Nesse sentido Porque, como eu disse, né? Aqui o nosso serviço é para a população Não é, não é nada aqui pra, pra mim Ou pra, enfim, pra alguém É pra, são pra todos, né? O bem-estar, é o bem-estar da, da, da sociedade Obrigado, 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 Obrigado.